O mutirão tem como objetivo acelerar os julgamentos e diminuir em 70% o número de processos nos gabinetes dos magistrados por meio de rotinas mais modernas de trabalho, que garantam mais agilidade na tramitação processual. Este é um projeto diferente porque ao mesmo tempo que nós fazemos esse esforço concentrado para o julgamento dos processos, nós estamos também viabilizando o funcionamento dos gabinetes, ensinando práticas cartorárias de como deve funcionar um gabinete modelo. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, até julho de 2011, cerca de 56 mil processos serão submetidos a julgamento para cumprir a meta 2 de 2009 e 2010 do CNJ, que inclui o julgamento dos processos autuados até os anos de 2005 e 2006. 14 juízes federais serão convocados para ajudar nos trabalhos. A gente vai dar toda a parte operacional. A gente vai convocar 14 juízes, vamos dar todos os juízes de apoio, de servidores, assessores, taquigrafia, fazer um cronograma das datas de julgamento, estabelecer qual é o desembargador que vai presidir cada sessão. E isso vai sendo feito à medida que as coisas andem. Portanto, a gente vai fazer praticamente tudo. O Conselho da Justiça Federal vai fiscalizar os trabalhos do mutirão e também auxiliar no cumprimento das metas. O CJF vai dar o apoio institucional, todo o apoio financeiro que se for necessário para o pagamento das diárias para os juízes convocados. A missão é essa, zerar os processos. E nós vamos ficar em cima para que daqui a seis meses o tribunal mostre resultados e que a sociedade possa dizer que tem o judiciário melhor do que hoje. Quem ganha como mutirão é o jurisdicionado. O jurisdicionado tem toda a razão, toda a razão em reclamar porque o seu processo demora tanto. Então a gente vai fazer um esforço muito grande para que pelo menos esse estoque seja superado.